e apitar, já se joga aqui no pavilhão municipal o jogo que conta para a sétima jornada. O Juan López e Casanova. Lá está o Juan López. E gol! Marca o fama licença! Diogo Casanova a inaugurar o marcador. FAC 1, Sporting Tomar 0. Uma jogada na direita e depois Diogo Casanova a passagem dos... Vai rematar, lá está a bola para a tabela de fundo. Olha o fama licença. O Gocasta tentou ali meter a bola para Rafa. Recuperam os homens do Sporting de Tomar. Pode ser perigoso e é o golo! É o golo da equipa do Sporting de Tomar. Ali o Gonçalo Neto já é do lance. Ali o Gonçalo Neto a tirar-se por este livre direto da décima falta da equipa do Sporting de Tomar. Vai partir para a bola o Argentino. Atirou! Bola no ferro! A recarga Diogo Fernanda! Entre os pastos. Luís Ferreira vai partir para a bola. Lá está o Luís Ferreira. Vai partir para a bola. Bateu! Defendeu o Marante. Pode surgir a recarga mas o árbitro abre. Então, Juan López tentar converter este livre direto não é fácil, digo eu. Lá está o Espanhol. Vamos ver o que faz. Lá está ele. Simula. Vai atirar. Atirou! Defendeu! A defender o guarda-redas da equipa do Sporting de Tomar. Também a tentar converter este livre direto para a equipa do Famalicense. Lá está o Camisa 6 da equipa do FAQ. Afonso Lema vai simular. Atirou! Defendeu o Marante. Muito bem o guarda-redas. Já são três livres diretos. 12 segundos para o fecho do jogo aqui no pavilhão municipal. O rabate de Diogo Fernandes a desviar para a tabela. A bola vai ficar e vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo aqui no pavilhão municipal. Empate a 1 entre a equipa do Famalicense e do Sporting de Tomar num jogo especial. Tchau!